Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos argentinos um pouco tristes pela negativa do presidente Milley à entrada dos BRICS mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Javier Milley formalizou sua renúncia aos BRICS, Marcoso Uma das peores notícias que poderíamos dar porque nos abria um mundo de possibilidades em termos comerciales, em termos de financiamento justo tudo o que necessita a Argentina estava provisto por a incorporação plena a partir do 1º de enero do ano que vem, de 2024, aos BRICS junto com outros países recordemos que são os BRICS, são os países emergentes mais importantes do mundo Brasil, Rusia, India, China e Sudáfrica com características completamente distintas em termos políticos regímenes de índole completamente diferentes mas todos com esta possibilidade em um mundo multipolar de generar financiamento por um lado e relações comerciales por outro a Argentina tem com a India, com a China e com o Brasil uma relação comercial muito forte sobre todo as províncias argentinas o têm e sem embargo, o nosso país, o presidente da nação em uma carta que enviou a Luís Inácio da Silva ao presidente do Brasil declina a invitação a ser membro pleno dos BRICS este já é formal porque lhe enviou a carta qual seria o benefício que pode chegar a receber a Argentina por renunciar a algo assim? qual seria a estratégia de mi lei em este caso? como para entenderlo ideológica puramente ideológica puramente ideológica por enemistad con estes países con la forma que se maneja por sus políticas es el alineamiento con os Estados Unidos ahora, é uma sobreactuación do alineamiento con os Estados Unidos porque nadie... não te pedem tanto não te pedem tanto efectivamente, isso é... claro você pode ter uma boa relação com os Estados Unidos inteligente porque, por suposto, tem que terla e, ao mesmo tempo, formar parte de um grupo que tem... a participação do PBI mundial crece momento a momento porque, de novo, tem também a possibilidade de financiamento e possibilidades comerciales fundamentais para o nosso país porque, ademais, tem que ver com nós porque, justamente, se trata de países emergentes e a Argentina, o é a verdade é que não há nenhum benefício nesta renúncia e é puramente ideológico é certo Miley o havia antecipado antes de ser electo não está sendo algo que nos esperara é verdade ele o havia prometido e isso sucedeu aí estamos compartilhando a carta o que Miley também, em campanha, disse tantas coisas que retener sobre a renúncia a os BRICS era o de menos que, como argentino, podia chegar a prestar atenção em todas as coisas que dizia na campaña não, Nasa? Sim, a ver a realidade é que o ingresso a os BRICS tinha um ponto central que tinha que ver com a possibilidade do financiamento isto que Sergio Massa havia negociado ou havia tentado negociar no momento com Lula da Silva com representantes de Xi Jinping em este caso Sabino Bacanarvaja o ex-embaixador argentino em China também com a titular do Banco dos BRICS Dilma Rousseff a possibilidade de ingresar a este bueno a este bloque que no poderia pensar de países a esta alianza estratégica melhor dito a los fines de poder conseguir financiamento e, bueno como parte de esta gestualidade política poder seguir creciendo poder seguir fortalecendo as relaciones bilaterales que teme como bien decía Marcos com China com India e com Brasil a decisión de Javier Milei puramente ideológica hay que dizer volvemos a esta idea puramente ideológica a decisión de Javier Milei de desalinearse de esta alianza estratégica seguirán negociando con os países pero bueno esta vez de maneira individual por fora de este bloque de países con lo que costou con lo que ha costado con lo que ha costado con lo que ha costado ganhávamos os Bricks ou seja não sei muito porque que o Miller em si se retirou dos Bricks ou não quis entrar mas ele já deixou isso bem claro na sua campanha que iria fazer essa negativa dos Bricks então quem votou nele já sabia isso ou seja assumiram o risco e ele foi lá e cumpriu sua palavra e não entrou nos Bricks mas o vídeo foi esse deixe seu like comente aqui o que você achou sobre tudo isso e valeu